Segundo vídeo desse nosso projeto e a gente vai fazer agora essa manga copinho. Então, primeiro que a gente faz, separa, olha o lado direito, e a gente passa uma costura na cabeça da manga. A gente pode passar na cabeça toda da manga. Essa costura é aquela que a gente usa pra poder embeber a cabeça da manga, tá? Então, puxa as duas linhas juntas, pode ser a da canelinha, que geralmente é a mais frouxa. E vai ajeitando ela pra que ela possa dar toda aquela curvatura da manga sem franzir, tá? Depois de bem espalhadinha, ela fica desse jeitinho, tá vendo? É assim que ela deve ficar. E lembrando de não deixar franzir, tá vendo que não tá franzido? Tá só embebido. Feito isso, a gente olha onde é o lado direito do tecido, eu marquei aqui com o alfinete. E aí, eu vou colocar um viés aparente. O viés aparente, igual a gente sabe, a gente começa prendendo pelo lado avesso do tecido, e a gente rebate ele do lado direito. A gente já aprendeu a fazer esse viés, então... Vocês já estão craques aí nele. Faz isso nas duas manguinhas, e agora a gente vai colocar ela na blusa. Então, o que a gente tem que identificar? Qual é o pique do lado frente, e qual é o pique do meio da manga. Então, a gente encaixa esse pique da cabeça da manga na costura do ombro, tá vendo? Dessa forma, ó. Coloca um alfinetinho... E coloca o final da manga no pique que a gente criou na cava. Se passar um pouquinho do pique, não tem importância. Faz isso na frente e nas costas. Confere se tá tudo certinho e a gente pode costurar. Sempre tirando os alfinetes e ajeitando bem os tecidos, pra que um fique... Escapando, sabe? No final, fica assim. Agora, a gente costura a lateral da blusa. Passa uma costura fechando a lateral. E a gente vai pregar um viésinho pra dar o acabamento no final da cava, onde não tem manga. Antes, a gente tem que overlocar a cabeça da manga, tá? A gente prega pelo lado direito, porque a gente vai fazer o viés interno, rebatido internamente. Então, esse viés, a gente prega ele pro lado direito e rebate pro lado esquerdo. Então, eu dei aquele acabamento que a gente já conhece, né? Aquela viradinha. E aí, eu venho pregando o viés, dando aquela puxadinha nele, pra ele fazer a curva. Lembrando de ajeitar bem, né? Pra não dar dobrinha. O final também, eu dou esse acabamento dobradinho. E aí, depois eu venho e rebato ele dessa forma aí que vocês estão vendo. Finaliza com o retrocesso. Deixando o cantinho bem bonitinho. E é isso aí. Olha que gracinha que fica essa manguinha copinho, gente. Muito fofinha, facinho de fazer. Lembrando de não deixar da dobrinha, tá vendo? Nenhuma das mangas deu dobrinha. O acabamento interno, olha como ficou bonitinho. E é isso. Façam aí também na casa de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, prensa também. Obrigado.